Salve galera tutodons na área aqui é o JuSub0 trazendo aí mais um vídeo e no vídeo de hoje estarei disponibilizando aí para download tá o os drivers do joypad DualShock tá 4.1 para playstation 1 playstation 2 playstation 3 e pc beleza é um controle sem fio para quem não conhece o joypad é um controle razoavelmente bom a ele tá no nível bom para essas plataformas e tem muita gente aí que eu fiz um vídeo sobre ele tá então tem muita gente me pedindo aí o link de download dele dos drivers então está aí ó basta dar um clique aqui beleza ele vai estar sem proteção de link alguma tá ok como já informei nos últimos vídeos não vai ter proteção de link nos nossos próximos nossos próximos vídeo-aulas tá aí o manual dele completo e o drive aí tá eu já tenho ele minha máquina aqui então eu vou extrair aqui pronto agora eu vou conectar o controle ao meu USB aqui tá aquela entrada de USB dele beleza pronto conectei eu já posso ligar o controle ele deve ter um botão aí é o seu botão também deve ser a mesma coisa liga o controle uma das luzinha dele vai acender agora pode começar a instalação dos drivers é bem simples uma instalação padrão mesmo o next pode demorar um pouquinho até que ele reconheça o seu dispositivo aí o via bluetooth e pronto agora ele está pedindo aqui ó autorização para instalar esse dispositivo aí para continuar a instalação dos drivers tá ele está informando aqui o que que é é um dispositivo via bluetooth ele está informando tudo aqui ó então vamos dar um clique em instalar o fim de prontinho ele vai instalar esses dois ícones aqui na área de trabalho sendo que esse primeiro aqui ó o painel é o painel de controle de seus drive veja que isso está tudo ok ele me deu status de ok aqui tá vendo só já reconheceu o meu controle vou dar um clique em prioridade vou verificar se está tudo correto tá vou ligar meu analógico pronto e tá ok 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 todos os botões funcionando perfeitamente então é isso aí a beleza vou posso dar um ok aqui o de baixo é um emulador tá tem jogos aí muito interessante no joypad é isso aqui que ele fornece emulador tem jogo aí que não aceita de jeito nenhum é usar um joystick então você pode emular o o o teclado e mouse para estar jogando com joystick para isso é bem simples você vai selecionar aqui o que você quer mudar ele vai te dar um mapa aqui ó de todos botões que você quer do seu controle tá mas ou do mouse você pode ter acesso ao mouse é beleza muito foda esse 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 sistema e eu posso aqui vou supor que o jogo e seja aquele tipo de jogo de primeira pessoa que ele vai andar com isso aqui ó com w né pra frente geralmente é isso a para a esquerda de para a direita e eu coloco o d e para frente eu coloco o w tá mas eu coloco o w tá eu coloco o d e para frente eu coloco o w tá beleza galera deu para entender feito isso pode salvar o projeto que vocês fez caso queira né então por exemplo vou salvar aqui como jogo entendeu salvo aí ok pessoal como é que é simples então é isso aí galera espero que você tenha gostado aí se você gostou deixa o like caso queira inscreva-se no canal como sempre muito obrigado por toda atenção e fui